Ah pá, ele nunca mais aparece! Olha... Olha, desculpa! Tu é que és a... Não! Espera! Tu é que és o mordinho sexo e 93? Sim, quer dizer, a conta não é minha. Foi um amigo meu que me emprestou, sabes? Ele é que usa essas coisas nesses sites e eu resolvi usar a conta dele. Ah, estou a ver. Eu esperava um pouco melhor, mas tudo bem. Ah, então se não há problema, a gente pode ir andando, é que eu tenho o meu Mercedes ali em baixo à espera. Oh my God! Tu tens o Mercedes onde? Tu és o homem perfeito! Calma, meu. Ele só passa daqui 15 minutos. Daqui 15 minutos, então, mas ele não estava ali em baixo. Achas mesmo, é autocarro da câmara. Agora eu tinha lá dinheiro para pagar um autocarro da Mercedes. Um auto! Bom que seja, ser pé melhor do que ir a pé, não é? Sim, não há problema, a gente pode voltar a pé. Aliás, aquilo até facilita melhor a digestão. Ah, eu adoraria! Até porque, sabes, eu quando como em restaurantes muito bons eu costumo ficar muito cheia e a minha digestão é uma precaria. O quê? Tu também achas um McDonald's um bom restaurante? Oh, meu Deus! Tens mesmo a mulher perfeita! McDonald's! Mas tu vais me levar a comer um hambúrguer? Calma! Mas não é hambúrguer qualquer! Vamos comer um Happy Meal! Um Happy Meal? Tu vais me dar um Happy Meal? Sim, sim! Mas não te preocupes com o brinquedo! Ah, não me preocupo com o brinquedo? Então porquê? Sim, então fazemos assim, comemos um Happy Meal. Eu fico com o teu brinquedo, depois eu vendo online e já tenho dinheiro para te levar a almoçar fora outra vez. Um Happy Meal! 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 Ah não digas também me faz fazer no McDonald's! Eu ia levar-te a comer um quebrado.